Tudo que eu tenho nessa vida Depois que ela disse sim Eu larguei tudo na cidade Fui morar com ela lá no sítio de Paim Com sorriso largo Cabelo cacheado e quando acorda do meu lado Já me faz feliz Morena linda Que bom que eu encontrei você E você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda Deus é tão bom que fez você Assim perfeita pra ser o encaixe da minha vida Morena linda Que bom que eu encontrei você E você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda Deus é tão bom que fez você Assim perfeita pra ser o encaixe da minha vida Morena linda Alô meu parceiro J.M. Puxado Tamo junto, hein Isso é a pisadeira do raqueiro, menino E tudo que eu tenho nessa vida É um coração e ele é seu E depois que entrou na minha vida O coração do raqueiro quer o pé Amor desse eu nunca pensei viver assim Um amor tão especial com a mulher que faz o que bem quer de mim Depois que ela disse sim Eu larguei tudo na cidade E fui morar com ela lá no sítio de Paim Com sorriso largo Cabelo cacheado e quando acorda do meu lado Já me faz feliz Morena linda Que bom que eu encontrei você E você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda Deus é tão bom que fez você Assim perfeita pra ser o encaixe da minha vida Morena linda Que bom que eu encontrei você E você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda Deus é tão bom que fez você Assim perfeita pra ser o encaixe da minha vida Morena linda Alô, meu parceiro Jonas da Mídia Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, o dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Mas sou eu quem vai bloquear Inaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, o dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloquear O dedo que me bloqueou, o dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai bloquear Ai, sou eu quem vai bloquear Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouqueceu Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouqueceu Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Oh, esse amor Que é todo em um seu Oh, esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer E puxa a bola no teclas O nome dele é Vicente Guetta Aleu parceiro Andressa Oliveira Aleu parceiro Jato e Rocha Tamo junto, hein O céu vai querer abençoar com Deus E a pisadinha do aqui Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra viver um ar no centro Vamos para a praia, toma caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Todos os encontros acabam com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá pra hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tá pra hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele, dá um fora nele O seu vaqueiro abençoado, meu Deus É a pisadinha do vaqueiro O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Todos os encontros na cama com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá pra hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tá pra hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Música Música E esse episódio do Arqueiro Menin Seitado me lembrei de quantas vezes fui atrás de você Perdi as contas das loucuras que eu fiz pra te ter O tempo passa mas aquela cicatriz continua Agora tá aí me querendo de volta Saudade bateu, vem parar na minha porta Achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho agora quer voltar atrás Não sou viandimão dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho agora quer voltar atrás Não sou viandimão dupla, não te quero mais Meu parceiro Anderson Oliveira E meu tio Francisco, tamo junto hein Seitado me lembrei de quantas vezes fui atrás de você Perdi as contas das loucuras que eu fiz pra te ter O tempo passa mas aquela cicatriz continua Agora tá aí me querendo de volta Saudade bateu, vem parar na minha porta Achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho agora quer voltar atrás Não sou viandimão dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho agora quer voltar atrás Não sou viandimão dupla, não te quero mais Alô Cacero Raimundo e AFP Traduções H.T. Estúdio gravando todo ao vivo Meu parceiro Tênis de Parambuco e meu parceiro João Vitor Tamo junto hein Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi bobobo Deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi bobobobo Deixar você sair por falta de opção Deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais E essa é pra tocar no seu baridão E vai conhecer o gravante tudo ao vivo Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros dois, porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lema Apaixonado na sacanagem Sou o rei do esquema E é só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomin não para, e Tontomin É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomin não para, e Tontomin É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomin não para, e Tontomin É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomin não para, e Tontomin não para Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos, porque tu já me perdeu Fala você, eu se zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Puta aí é o meu lema, chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na rabinha da malvada E totô mim não para E Tontomi é só botada, concentrada na rabeta da malvada E Tontomi não para E Tontomi é só botada, concentrada na rabeta da malvada E Tontomi não para E Tontomi é só botada, concentrada na rabeta da malvada E Tontomi não para E Tontomi não para Se é sucesso, a gente toca Faridão, botando o zinho, vai divulgando o ar, cheiro menino Faridão, botando o zinho, vai divulgando o ar, cheiro menino E meus amigos falam que eu fiquei louco, e que eu tô viciado lá naquele bar Onde a cerveja é trinta, o uísque é cinquenta, eu não tô nem aí, dinheiro é pra gastar E na segunda-feira eu tô com Daniela, e na terça-feira eu já mudei de amor A quarta é Paloma, a quinta é Gabriela, e sexta sábado e domingo eu tô no bar do amor É lá que eu derreto o meu saldo, mas morro de amor Amor de verdade, amor de cabaré, e vinte e quatro horas a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona, é que não se apegue, no final só paga a conta Amor de verdade, amor de cabaré, e vinte e quatro horas a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona, é que não se apegue, no final só paga a conta Meus amigos falam que eu fiquei louco, e que eu tô viciado lá naquele bar Onde a cerveja é trinta, o uísque é cinquenta, eu não tô nem aí, dinheiro é pra gastar E na segunda-feira eu tô com Daniela, e na terça-feira eu já mudei de amor Na quinta é paloma, quinta é Gabriela, e sexta sábado e domingo eu tô no bar do amor É lá que eu derreto o meu saldo, mas morro de amor Amor de verdade, amor de cabaré, e vinte e quatro horas a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona, é que não se apegue, no final só paga a conta Amor de verdade, amor de cabaré, e vinte e quatro horas a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona, é que não se apegue, no final só paga a conta E se apisar dentro do roteiro, que forco das arquejadas, menino Alôzão pra minha parceira Débora, do lado Bela Voltique Meu parceiro WL Produções Falou que tô com nojo da tua cara, e não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a fé não fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara, e não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a fé não fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Música 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 E sabe o coração que se apaixona sempre por pessoa errada Música É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Música Se fudeu esse coração nunca aprende o mal que essa mulher me faz Mas fazer o que isso eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Coração traída Como é que pode fazer isso com a minha vida Se apaixonou de novo por essa bandeira Agora estou aqui Não vim com sem saída Sem saída Coração traída É o coração que não sabe mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem jeito não Vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar comprando mais bebida Música Puxa Dani Teclas Música Alô Zongo meu parceiro Rafael Divulgações de boda com Pernambu Música Música Alô Zongo meu parceiro Anderson Oliveira Música E sabe o coração que se apaixona sempre por pessoa errada Música É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Música Se fudeu esse coração nunca aprende o mal que essa mulher me faz Mas fazer o que isso eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Música Coração traída Como é que pode fazer isso com a minha vida Como é que pode fazer isso com a minha vida Se apaixonou de novo por essa bandeira Agora estou aqui no bico sem saída Sem saída E coração traída É um coração que não sabe mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem jeito não Vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar comprando mais bebida Música Isso é a pisadinha do raqueiro pipô Quando as bateijadas menino Música Se é sucesso A gente toca Música Alô, vamos ver o parceiro Carlinhos Magnata Ô musicão menino Alô, minha galera de jardim Minha galera de parambu Tamo junto, hein Música É, já tem mais de um mês que eu não sinto nada Sem ela do meu lado a minha vaquejada A perder o sentido não tem mais valor Pois é, tô passando a tortura nessa minha vida Sem meu amor do lado não entro na pista Sem minha batisteira não vou correr Música Olha o vaqueiro magoado Tá com o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Olha o vaqueiro magoado Tá com o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Vou me dar liga Música Chama Daniel Meu parceiro Carlinhos Magnata Que composição, meu rei Música Gustas Ferrot e divulgações é o nome dele Música FP Produções Música Música É, só tem mais de um mês que eu não sinto nada Sem ela do meu lado a minha vaquejada Pra perder o sentido não tem mais valor Pois é, tô passando a tortura nessa minha vida Sem meu amor do lado não entro na pista Sem minha batisteira não vou correr Música Olha o vaqueiro magoado Tá com o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Música Olha o vaqueiro magoado Música Tá com o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Então a garoto Ó vida liga Música Apaixonando ali peclas Música Isso é a pesadinha do vaqueiro Música Amolzinho pra galera do meu sítio uma olhadinha A terra do ar A terra do ar A terra do ar A terra do ar Legenda Adriana Zanotto 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 Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos, só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar